No dia 17 de fevereiro, a Policlínica Central ganhou uma proposta diferente. O espaço, que é dedicado aos atendimentos da área de saúde, recebeu a estrutura para a campanha de doação de sangue. A equipe do Emo Minas de Poços de Caldas realiza essa coleta itinerante em municípios onde o número de doadores atende às expectativas. A unidade tem a responsabilidade de abastecer os estoques de sangue de 14 cidades do sul de Minas. Bom, a unidade de Poços de Caldas se propõe a vir num município fazer uma coleta externa e dessa vez nós viemos em Andradas. Para isso, a nossa equipe precisa se deslocar um dia antes para o município para montar toda essa estrutura para no dia seguinte já começar a coleta. Nós somos mais de 25 funcionários envolvidos para que a coleta aconteça, fora os funcionários que ficam na unidade de Poços de Caldas aguardando essas bolsas para fazer a sorologia e disponibilizar para o hospital. Bom, hoje nós viemos preparados para atender 100 doadores. Claro que a gente sabe que é sábado, que está um tempinho mais chuvoso, está tendo alguns casos de dengue na cidade, mas nós temos um público muito fiel de doadores fidelizados e graças a Deus está sendo um sucesso a nossa coleta. Já passaram mais de 40 doadores no nosso cadastro com uma hora e meia de coleta. Então, quero agradecer muito a população que é fidelizada e que sempre atende nosso chamado. Vir até Andradas vale muito a pena. Os doadores são bem assidos e fazem questão de participar. Existe até um grupo específico para esse tipo de ação. Identificados com camisetas personalizadas, estão presentes toda vez que a campanha acontece. Eu queria destacar a importância dos captadores regionais, principalmente aqui do município de Andradas. Nós temos a captadora da Santa Casa, que é a Lucelena, que faz um trabalho fantástico agendando os doadores, tanto para o dia da coleta, como levando os doadores da unidade de postos de caudas. E é o Marcos, ele faz um trabalho excepcional. Hoje ele tem um grupo com mais de 300 doadores de sangue. Esse trabalho de conscientizar o doador e agendar a coleta é muito importante para que a gente tenha um público fidelizado. E, claro, agradecer aos doadores que disponibilizam o tempo, a solidariedade, além de vir doar o sangue e salvar a vida daquele paciente que está no hospital aguardando essa transfusão. No ano de 2018, nós fizemos uma doação de sangue para um amigo em São João da Boa Vista. E lá nós fomos em 10 pessoas. E, nesse dia, quando vinhamos embora, estamos voltando para casa, nós tivemos a ideia de criar um grupo. E criamos um grupo com 10 doadores. Esse grupo, que foi criado em 2018, a gente teve junto com eles lá, na administração, na coordenação, até no final de 2021, lá em Bitura. Depois nós viemos para Andradas, eu com minha esposa, mais 6 doadores e começamos no final de 2021 com 8 doadores. E hoje, em 2024, a gente já ultrapassou 300 doadores em nosso grupo. O trabalho do nosso grupo é repor sangue. Nunca fazemos doações de emergência para ser usado esse sangue. Nós trabalhamos em cima da reposição de sangue que já foi usado. A gente trabalha ajudando a Santa Casa aqui de Andradas, a gente ajuda o Santa Lúcia lá em Poços, o Hemo Minas, que é o principal. E, enfim, região de Andradas, sul de Minas aqui, nós procuramos ajudar de uma forma que todos possam ser bem servidos. O Marcos, ele é uma pessoa extremamente envolvida com essa questão da doação. Tanto é, Kátia, que eu recebi essa camiseta hoje para participar desse momento tão importante na vida das pessoas. Então, ver a população da nossa cidade com essa disponibilidade, só para você ver hoje, nós temos aqui andradense em torno de 140 pessoas que estão disponibilizando a sair de casa, vir fazer, eu diria, essa caridade. Porque a gente ouve pelos meios de comunicação, às vezes, que o banco de sangue está precisando, que está acabando o tipo do sangue A, B, AB. Então, quando a gente chega aqui na Policlínica e vê todo mundo envolvido num projeto tão bonito que é fazer a doação de sangue, realmente é muito emocionante. Doar sangue é bem simples, não dói e salva vidas. É importante manter os estoques dos hospitais sempre abastecidos, pois nunca sabemos quando alguém vai precisar. Sim, é fundamental para abastecer o nosso hospital de András e também os hospitais da região no qual o Hemocentro abastece. É de extrema importância, porque são muitas pessoas que necessitam desse ato de generosidade para estar salvando vidas. É, sempre precisa de sangue, né? Tem dias que tem algum tipo que está mais em falta no Hemominus, mas assim, sempre precisa. Quando nós fazemos a doação ou quando nós nos envolvemos como administrador, coordenador, por exemplo, hoje eu não estou doando sangue aqui, mas como sou coordenador e 90 doadores do nosso grupo veio fazer a doação hoje, a gente está aqui. E eu tenho certeza, se for perguntar um por um qual a sensação, é uma sensação que não tem como falar. De um dever cumprido, de um sonho realizado, de poder ajudar uma pessoa que talvez você não vá nem conhecer. Mas é muito bom você saber que uma pessoa talvez foi salvo à vida pelo sangue que você doou. E também como coordenador e administrador do grupo, do nosso grupo Vida por Vidas, eu queria aqui agradecer o nosso grupo, agradecer a população de Andradas, que a cada dia tem aumentado o nosso grupo, e fazer um convite para você que não é doador, ou você que já é doador, mas não tem aquela organização de um grupo, venha fazer parte do nosso grupo. Com certeza você vai ser bem recebido, você vai fazer doações frequentes, e com certeza será muito mais abençoado a sua vida e a do grupo também. Eu gostaria muito de agradecer os doadores que agendaram, que estão presentes, que largam dos seus afazeres para estar vindo fazer esse ato de amor ao próximo. Eu falo que a doação de sangue é um dos mais sinceros atos de generosidade ao próximo, porque a pessoa doa sem saber ao menos para quem é. Então eu gostaria de agradecer muito a população de Andradas e Bichura de Minas, que também compareceu, por estar vindo aqui fazer esse ato de amor ao próximo.